Nunca tinha visto isso. São formigas aqui enxamando um fruto de anona. Isso aqui está sendo filmado aqui em Aquidauana, no Pantanal Sul-Mato-Grassense. Não faço a menor ideia do que elas estão fazendo aí, se moram dentro da fruta, se estão se alimentando da fruta. Coisa boa não é para fruta.